O novo Batman do DCU será inspirado nas histórias em quadrinhos de Batman, Brave and the Bold. Mas mesmo sendo uma nova versão do Batman, será que nós poderíamos ter um velho ator voltando para fazer esse papel? Tem um rumor bizarro que foi liberado hoje pela Grace Randolph, e esse rumor, cara, gerou tanta polêmica, mas tanta polêmica que eu acho que vai ser muito interessante a gente comentar aqui. Porque segundo a Insider, nós poderíamos ter ou o Batman de George Clooney, ou até mesmo o Batman de Christian Bale, tendo um papel fundamental para o futuro da DCU nos cinemas. E eu já vou mostrar e contar toda essa história aqui pra vocês, mas enquanto isso, você que está chegando aqui e ainda não conhece a nossa loja do canal, vem aqui no primeiro link da descrição e garanta já a nova estampa especial de Batman, Brave and the Bold. Cara, essa camiseta ficou maravilhosa, eu estou usando ela nesse exato momento e eu simplesmente estou apaixonado por essa camiseta. E se você gosta aí do Batman, gosta do Batman com o Robin, vem aqui no primeiro link da descrição e garanta já a sua, porque está com uma qualidade muito boa por um preço igualmente incrível. Agora nós já falamos demais, né? Bora falar sobre o novo Batman, ou o novo velho Batman da DC. Bom pessoal, essa história toda veio através do Twitter de Grace Randolph, e ela diz o seguinte, se liga só. Eu ouvi dizer que um dos antigos Batmans vão fazer uma camel ao final de The Flash. E potencialmente essa participação especial pode ficar de forma permanente no DCU como Batman. Aí aqui ela apontou que é o pai do Damien e o Batson continua em sua forma solo. Eu sei quem é, mas seria chato se eu revelasse a coisa toda de uma só vez. loucura, né galera? Fala sério, o que a Grace Randolph acabou de trazer pra gente? E olha, o que essa informação, ou melhor dizendo, o que esse rumor bizarro tem gerado aí nas redes sociais é uma loucura ainda maior, porque as pessoas estão debatendo, discutindo, será que é verdade? Será que é? O que vai acontecer? Mas assim, sinceramente eu acho que ela pode até acertar a questão da participação especial em The Flash. E a gente realmente pode ter um Batman, um antigo Batman, aparecendo agora novamente para uma camel. E eu acredito que esse Batman será o Christian Bale, tá? A gente já viu algumas artes conceituais que lembram um pouco o traje do Batman de Christian Bale. recentemente vazou ali algumas informações e imagens do trailer e que remetem muito ao visual do Christopher Nolan. E eu acho que tem realmente muitas chances. O próprio Christian Bale já deu aí em algumas entrevistas que ele toparia voltar se o próprio Christopher Nolan estivesse de acordo, se ele não tivesse nenhum problema com ele voltar para o papel. O próprio Christian Bale tem feito muitas coisas envolvendo blockbusters e até mesmo filmes de super-herói com o Gore recentemente. Então ele poderia realmente ser o potencial ator a fazer essa camel em The Flash. E eu tô chutando aqui, já deixo o meu palpite que será ele que vai fazer a participação especial. Até mesmo porque o George Clooney, cara, eu não vejo ele tendo esse apego hoje em dia com os filmes de super-herói e fazendo uma participação ainda mais porque ele mesmo já falou diversas vezes que odiou o que ele fez em Batman e Robin. Então eu acho que seria muito mais legal até se fosse o Christian Bale. E agora a gente tem que ir para a segunda parte desse rumor e que diz o seguinte, o final de Flash vai meio que setar o próximo Batman do DCU. Cara, até o momento James Gunn não se pronunciou sobre esse rumor. Então a gente tá num campo ainda maior de especulações porque logo mais ele pode chegar e eu espero que ele chegue e desminta essa história o mais rápido possível porque eu sinceramente não acredito que eles vão fazer isso. Cara, eu gosto muito do Christian Bale. Eu acho que uma camel em The Flash seria muito legal, seria muito foda. Eu confesso pra vocês que isso aumentaria um pouco até do meu hype se realmente for concretizado essa história. Mas o que eu acho sobre um novo Batman no DCU e até mesmo pelas situações que a gente viu se desenhando nesse reboot da DC nos cinemas, eu acho que seria um pouco paia se nós víssemos um outro ator voltando mais uma vez sendo que agora o James Gunn tem aí um mundo novo pra ele construir com a Bat Família, pra ele trazer aí novidades, trazer um novo ar para o personagem que até hoje não foi explorado. Talvez, cara, seria um pouco insistir ou até mesmo repetir erros do passado se ele fizesse isso. Até porque recentemente a gente viu que o Michael Keaton seria o novo Batman da DC, né? Com toda aquela timeline da Batgirl e até mesmo da Supergirl feita pela Sasha Kale. Porém, a gente viu que isso aparentemente foi cancelado, o filme da Batgirl foi por água abaixo e a gente sabe que teve alguns cortes envolvendo o Michael Keaton na DC em participações especiais, como é o caso de Aquaman, onde a gente sabe e isso foi meio que confirmado pelo próprio Jason Momoa que eles gravaram cenas do Michael Keaton e do Ben Affleck depois, né? Então a expectativa é que a gente não tenha mais nada do Michael Keaton além de The Flash. E assim, cara, eu realmente espero que seja um Batman novo, velho. Eu quero muito que seja um novo Batman, eu quero que seja um novo ator. Assim como o Superman vai ser substituído e eles vão trazer uma pegada completamente nova, eu não vejo por que o James Gunn faria isso. Seria um apelo nostálgico? Seria. Mas será que as pessoas iam se abraçar nesse apelo nostálgico sem o Christopher Nolan ainda? Porque a gente não pode esquecer, cara. Se a gente for teorizar aqui que o Batman do Christian Bale volte sem o Christopher Nolan dirigindo, será que seria a mesma coisa? Será que o Christian Bale aceitaria? Então aí a gente pode ir pra um outro campo ainda mais maluco. E se for o Batman do George Clooney que aparece? Será que ele aceitaria fazer um novo Batman que tem uma pegada completamente diferente? E olha, cara, é até mais maluco essa história aqui, porque quando a gente analisa o tweet lá da Grace Randolph, temos uma foto do outro Batman feito pelo Val Kilmer, que sinceramente eu acredito que ela tenha colocado lá só realmente de meramente ilustrativa, né? Podemos dizer assim. Até porque o Val Kilmer já tá com uma idade bem avançada, ele enfrentou problemas recentemente, então eu não acredito que ele vai participar. Então fica aí a dúvida. George Clooney ou Christian Bale? Qualquer dessas opções eu não vejo nenhum sentido, né? de manter esses personagens, sendo que o James Gunn pode criar um novo universo sem qualquer amarra criativa, sem qualquer problema, sem qualquer questão de outras iterações do personagem, sabe? Eu realmente não gostei desse rumor. Eu só gostei da parte que a gente pode ver o Christian Bale em The Flash. Mas lembrando, The Flash é um filme-evento que vai tratar desses assuntos, sabe? Então eu acho que vai ser uma participação legal e eu espero, eu deixei aqui o meu palpite, que talvez nós tenhamos realmente o Christian Bale. Mas agora trazer ele de volta pra mais um filme talvez seja forçar a barra e eu pelo menos não vejo isso funcionando. Mas pode ser que você tenha uma opinião diferente sobre o assunto. Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber o que você aí acha dessa história. Você gostaria de ver o Batman do Christian Bale voltando assim, tipo, de graça, sendo que o James Gunn pode criar um novo Batman do zero sem qualquer amarra e tendo aí uma versão completamente diferente, trabalhando coisas que a gente não viu até hoje nos cinemas e em live action. Eu realmente espero que o James Gunn não faça isso. Eu não sei, eu não sei como eu receberia essa notícia. Mas enfim, comenta aí o que você acha, bora trocar uma ideia. E se inscreva no canal, deixa o like e ative as notificações, porque aqui a gente tá cobrindo todas, todas as informações do novo DCU e tá muito legal trocar uma ideia com vocês. Bora continuar comentando aí pra gente continuar conversando e continuar batendo esse papo aqui via YouTube. Valeu pessoal, logo mais volto com outro conteúdo. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!